Malhação Sonho, sexta-feira, 12 de fevereiro. Duca não acredita no que está ouvindo e diz que é tudo o que ele mais quer. Bianca diz que será a sua primeira vez. Duca se assusta e diz que quer muito, mas não assim, e que não pode se aproveitar dela. Ele diz que é só a gente assumir o namoro e Bianca diz que não pode magoar Karina. Duca diz que não deu corda para Karina e que já cortou ela e fez o que podia fazer. Bianca insiste e ele diz que é uma proposta tentadora, mas... E que quer que a primeira vez dela seja especial. Bianca fica pé da vida e vai embora. O Wallace tenta comprar um cachorro quente e Ruth diz que já está fechado. Sol conta como foi o show e Lincoln diz que o filho dele não faz aulas nesse lugar. Gael diz por que as filhas não levantaram ainda. Karina diz que não se sente bem. Gael tenta fazer a filha levantar na marra e Bianca defende. Karina diz que hoje não quer ver ninguém, mas acaba levantando. Duca dá sua aula. Karina não responde Duca. Bárbara chega para a aula. Karina não quer papo com Duca. Nando dorme e diz que não encontrou a guitarra ainda. Nando levanta de cuecas e Edgar de Lucrécia o pergunta se ele já pensou que a guitarra pode ter sido roubada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações. E assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Bianca quer saber o que Duca falava com carinho e ele diz que não falou nada demais e que não namorará mais escondido. Cobra ajuda a Bárbara. Nando chega querendo saber cadê a guitarra. Bianca e Bárbara ajudam Lando. Dandara toma café com Thelma e ela diz que se sentiu uma adolescente e diz que está meio assustada. Thelma diz que acha Gael gente boa. Pedro diz que está indo para Ribalta. Nando acha guitarra. Pedro sobe na escada, pega a guitarra. Derruba os troféus. Karina o derruba no chão. Nando e Gael brigam. Jade filma tudo. Dandara chega para apartar. Edgar e Lucrécia vibram. Dandara dá uma ideia. Ao vez de brigar, por que não junta todo mundo em fazer uma festa? Os alunos vibram. Nando diz que para a festa vai precisar de sua guitarra. E Gael a devolve. Para despistá-lo, Lucrécia e Edgar emprestam as fantasias da Ribalta. E assim resolvem fazer uma festa fantasia. Nando acha que os dois têm a ver com o sumiço da guitarra. Todos se arrumam para a festa. Duca diz que nem deveria ter ido à festa. Karine está insegura com sua fantasia. Gael chega com as filhas. E Ruiva diz que Karine está uma gata. Todos estão pasmos com a fantasia de Karina. Bianca diz que ela e Duca estão brigados. Jade dá em cima de Duca. Bianca e Duca dançam. Gael convida Dandara para se perder pela festa. Duca diz que eles têm que assumir o namoro. Jade diz que é um desperdício. E agarra a Duca. Duca vai atrás de Bianca e pede que ela assuma o namoro. E a beija. Karina vê Duca e a irmã se beijando.